Ricos nós vençamos aos Teus pés, ó Criador Ansiosos esperamos Tuas bênçãos e o amor Olhe, pitado, seja sempre, peça o Teu nome, ó Senhor E o irmão nos criaram, para todo o meu amor Se o Senhor não conheces, não sabe o que tem porração E o irmão nos exercícios, não sabe o que tem porração Revolvemos aos Teus pés, ó Criador E desejamos de honrar, para as forças Amém 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 Amém. Amém.